Olá a todos, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro seminário Lutas Urbanos Feministas. Eu sou Ana Carolina Alessa Dantas, estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Direito na Universidade de Brasília e hoje eu apresento o trabalho intitulado Injustiça Reprodutiva, Corpos Periféricos em Ação na Produção de Saberes Localizados. Ele foi elaborado junto com a Elaine Reis Brandão, do Instituto de Estudos em Saúde Coletivo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente agradece ao CNPq pela viabilização desse trabalho. Bom, o nosso trabalho aborda o processo de mobilização social de um grupo de mulheres brasileiras que se autodenominam vítimas do dispositivo contraceptivo Essure. Essas mulheres são mulheres urbanas, mães, residentes em periferias de grandes metrópoles do Brasil e usuárias do Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas antes de falar sobre elas, eu acho que é importante a gente situar o que é o Essure, que é esse dispositivo que ocupa um lugar tão central na nossa pesquisa. O Essure é um dispositivo biomédico que surgiu no mercado internacional no início dos anos 2000 como uma forma supostamente mais segura, prática e indolor de esterilização feminina. Ele consiste num par de molas bem fininhas, como vocês conseguem ver na imagem, que são inseridas nas tubas uterinas através de um procedimento ambulatorial. No Brasil, a utilização dele foi aprovada pela Anvisa em 2009, mas o SUS não adquiriu o dispositivo de forma centralizada. Alguns estados, como Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo, compraram para utilização na rede pública. O problema é que após a inserção dos dispositivos, várias mulheres começaram a apresentar queixas de saúde que variam desde queda de cabelo até sandramento ininterrupto e dores excruciantes. Quando essas mulheres buscam um sistema de saúde para relatar os sintomas, elas são maltratadas, negligenciadas ou então chamadas de loucas e desocupadas em ambientes hospitalares. E em resposta a esses casos, que nós caracterizamos como injustiça epistêmica ou até como assédio moral, essas mulheres vítimas do Essure começaram a se organizar politicamente para reivindicar a retirada do dispositivo e inclusive uma indenização pelos danos sofridos. Inicialmente, esses encontros de mobilização aconteceram através das redes sociais, mas logo eles evoluíram para a realização de atos públicos nas cidades dessas mulheres. Além da retirada do dispositivo, elas também reivindicavam o tratamento humanizado e a realização de estudos que se debruçassem sobre a relação entre o sofrimento que elas viviam e o dispositivo. Aqui na imagem vocês veem manifestações em Brasília dessas mulheres, por exemplo, e aqui vocês veem audiência pública e também manifestações no Rio de Janeiro. Enquanto pesquisadoras, nós acompanhamos uma parte dessa mobilização nas duas cidades e nós podemos perceber que o engajamento político em busca da reparação e da justiça social tem se constituído num percurso de aprendizado ativista para essas mulheres. É um aprendizado frente ao Estado, à sociedade civil e diante das autoridades das instituições públicas com as quais elas se relacionam. Os deslocamentos espaciais e institucionais pela cidade para essas manifestações, audiências e reuniões também significam deslocamentos simbólicos entre diferentes arenas de poderes e de saberes que enriquecem a trajetória dessas lideranças feministas na direção de um ideário de justiça reprodutiva e de justiça social, principalmente para mulheres negras, periféricas, pobres, mães e com pouca escolaridade. Então, a gente salienta que as práticas de cuidado e de solidariedade mútua entre elas moldam os espaços que essas mulheres ocupam de modo coletivo, politizando na esfera pública a reprodução do corpo feminino, negro e periférico. A organização em torno da pauta do Essure promoveu a criação de redes de ajuda mútua que extrapolam debates sobre o dispositivo. Em Brasília, por exemplo, a Associação de Mulheres Vítimas está pautando cursos e organizando oficinas de profissionalização para inserir essas mulheres que perderam os empregos por causa do dispositivo no mercado de trabalho, por exemplo. Além disso, a gente argumenta que nesse processo de deslocamento entre diferentes serviços e instâncias de poder, essas mulheres têm tensionado as relações epistêmicas estabelecidas pelas instituições de Estado e pelos profissionais de saúde, contestando os saberes médicos que duvidam dos sintomas que elas vivem. Talvez, e eu deixo essa questão para um outro momento, essas mulheres também estejam questionando a própria forma como se faz ciência, como se a ciência se manifesta em corpos negros e periféricos. E, por fim, a gente argumenta que os percursos empreendidos por essas mulheres não são ou não deveriam ser uma via de mão única. Se elas aprendem, nesses trajetos, a fortalecer as estratégias de mobilização, as instituições também deveriam aprender com elas o que é o dispositivo na prática, o dispositivo vivido no corpo. É isso. Muito obrigada. Obrigada.